3, 2, 1 Gente, a gente tem mais um vídeo de polícia e de dentista Mais um vídeo dessa caixa aqui de dentista Então aqui de dentista Bora A gente vai começar com dentista Então, eu sou assim, come, come aqui Aqui E eu tô nessa dentista Essa dentista Eu vou mostrar isso pra dentista E gente O nome desse come, come Vai ser Rafael Meu nome é Rafael também Meu nome é Rafael também Então ele ama e chora Então bora abrir Isso é bem legal Olha Isso não é de bebê Aqui em chacó Mas não é de verdade É de brinquedo Então bora começar Vocês começam Eu começo escovando Mas depois Mais depois Mas depois Mais depois Essa gente vai Escovando assim Depois que eu vou Minha linha A língua, a língua, não é que pode escovar a língua, né? Acabei, agora eu tenho o Natal, a barqueteira eu estou ainda aqui com você, eles são impossíveis Eu vou pegar língua, peguei E por causa da língua, tá igual a cor da pele dele A pele dele é ciano, e não existe pele ciano Eu esqueci de usar o esp... Eu esqueci de usar o esp...